Os trabalhadores rurais de cinco aldeias do Acre vão ser atendidos por um mutirão do Ministério do Desenvolvimento Agrário de hoje até o dia 12 para a emissão de documentos. As aldeias que vão receber esse mutirão são Nova Esperança, Taraucá, Sete Estrela, Amparo, além da Comunidade de São Paulo. O mutirão também vai oferecer outros serviços como a cópia de documentos, atendimento médico e vacinação. De Brasília, Leandro Alarcô.